Música Nós precisamos de força, de inteligência, de nosso corpo e de lidar com a nossa vida. Olá a todos, coloque a mão no coração, feche os seus olhos. Senhor meu Deus e meu Pai, aqui estamos nós na Tua presença, na casa firme, com o tema Cura Sentimental. E eu oro meu Deus, para que desde já o Senhor assuma o comando, a direção deste culto, desta mensagem, que o Senhor possa através da Tua Palavra, que é viva, que é eficaz, que é poderosa, meu Deus curar, curar a alma, curar o interior, pois quem encontra a sua palavra está escrito, encontra a vida, encontra a saúde para todo o seu ser. Isso significa, meu Deus, que através do conhecimento e da absorção da Sua Palavra, nós podemos curar o físico, curar a mente, curar o coração, curar a alma. Então, meu Deus, eu oro para que os corações estejam abertos e recebam a Sua Palavra. Eu oro, meu Deus, para que o Teu povo aprenda com as Escrituras a viver por fé, andar por fé, porque o justo viverá pela fé, e se nós realmente, meu Pai, nos basearmos no que está escrito, permitirmos que a Sua Palavra venha nos nortear, nos conduzir e ser a base para as nossas decisões, se nós nos alinharmos ao que está escrito, se nós nos agarrarmos ao que está escrito, ao que sabemos que está escrito, jamais, meu Deus, seremos subjugados, dominados pelo mal, pelas mentiras que o diabo conta. Então, que os corações estejam abertos para receber e reter a Sua Palavra. É o que eu peço, meu Deus, derrama a Tua unção sobre esse culto, e que vidas sejam curadas, vidas sejam libertas e abençoadas nessa tarde. É o que eu peço e Te agradeço desde já, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Eu quero começar a leitura aqui em Jó. Vamos abrir em Jó, capítulo 1, versículo 6. Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás, de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor de perambular pela terra e andar por ela. Diz-se, então, o Senhor a Satanás, reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele, de tudo o que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás, pois bem, tudo o que ele possui está nas suas mãos, apenas não toque nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete, comendo e bebendo vinho, na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó, os bois estavam arando, e os jumentos estavam pastando por perto. Quando os sabeus os atacaram e os levaram embora, mataram a espada, os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse, Fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados. E eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse, Seus filhos e suas filhas estavam no banquete, bebendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando, de repente, um vento muito forte veio do deserto e atingiu os quatro cantos da casa que desabou. Eles morreram e eu fui o único que escapou para lhe contar. Bom, uma sequência de notícias terríveis, horríveis. Uma notícia pior que a outra. Chegou no mesmo dia. Sem dúvida, esse dia foi aquele dia que a Bíblia até nos alerta, nos exorta a estarmos preparados. Preparados para resistirmos firmes no dia mau. É aquele dia que tudo dá errado, aquele dia que nada funciona, nada dá certo, acontecem coisas para ferir, machucar, decepcionar. Nós estamos sujeitos ao dia mau. Nós podemos passar pelo dia mau. E é muito importante que você, como a Bíblia diz, esteja preparado para isso. Não que eu vou viver esperando esse dia mau chegar. Mas o fato é que ele existe. A vida é feita de momentos, muitas vezes desafiadores, difíceis. Coisas acontecem. Coisas acontecem, coisas são permitidas por Deus, como no caso aqui, tudo o que aconteceu, foi provocado pelo diabo com a permissão de Deus. Deus permitiu aquilo. Houve uma permissão de Deus para que esses acontecimentos acontecessem. Então, eu preciso estar pronto para passar por todos os acontecimentos e situações difíceis da vida, dando a resposta que Deus espera. Respondendo a esses acontecimentos com a fé. Com uma fé semelhante à do Jó. uma fé inegociável, inabalável, uma fé que não foi impactada pelas circunstâncias, pelos acontecimentos. A nossa fé precisa ser essa fé. A nossa fé em Deus, a nossa confiança em Deus precisa ser uma confiança inabalável. Nós falamos na segunda-feira sobre confiar no caráter de Deus, no caráter imutável de Deus. Deus é bom o tempo todo, em todo o tempo. Ele nos ama e até o que permite vivermos, passarmos de dificuldade, de problemas, de injustiças, de dores, Ele permite com propósito. Ele permite para um propósito. Então, e nós também já sabemos que nem tudo que passamos, que vivemos, vamos compreender, porque o nosso papel não é esse. O papel do homem não é compreender tudo o que se passa, entender o porquê das coisas, mas confiar. confiar a despeito de tudo, confiar a despeito das circunstâncias, das emoções, dos sentimentos, do momento, porque Deus é confiável, sua palavra é confiável, nossas emoções, nossos sentimentos não são. Muitas vezes são enganosos, mentem para nós, dizem, contam mentiras a respeito de Deus, inclusive. Então, você sempre ouve isso, não vai pelo que você pensa, pelo que você sente, por aquilo que estão falando, porque às vezes as pessoas não fazem uma leitura correta, não tem uma interpretação correta do que estamos passando, vivendo, e podem dar conselhos, sugerir, supor coisas que não fazem nenhum sentido, não estão corretas, corretas, as suposições. Nós conhecemos a história de Jó e sabemos que seus amigos não fizeram a leitura correta de tudo o que aconteceu com ele. E acabou pesando ainda mais, cometendo injustiças, supondo coisas que não aconteceram. Se a própria Bíblia aqui, o próprio Deus, está testemunhando a respeito de Jó, como um homem íntegro, irrepreensível, que teme a Deus, evita o mal, aí você vê o quanto os seus amigos se equivocaram quando falaram que ele tinha pecado e tudo mais, enfim, fizeram a sua leitura da situação, que nada tinha a ver com a realidade. que nada tinha a ver com a verdade. Então, eu não posso ir por opiniões, achismos, o que eu acho, o que alguém acha, ou mesmo pelo que eu estou sentindo, porque aquele sentimento pode ser enganoso, e a Bíblia fala sobre isso, que o coração é mais enganoso do que todas as coisas. Então, ele não pode ser a base ali para que você decida a sua vida. Você tome decisões. Não, a base precisa ser a palavra. E eu parei nesse ponto porque agora eu vou mostrar como Jó reagiu, como Jó lidou, a resposta que lhe deu a uma série de acontecimentos que poderiam ter, assim, devastado devastado com esse homem interiormente. O que lhe aconteceu? Outro dia, já faz um tempo, eu conversava com uma pessoa que começou a vir na igreja, estava em situação de rua, e ele falando que desse tempo em que ele passou na rua, não sei se ainda está, espero que não, mas ele falando que todas as pessoas que estão na rua, estão na rua porque sofreram algum baque, alguma injustiça, traição, abandono, enfim, alguma rejeição, ou seja, algo que feriu, que machucou a sua alma e o levou a uma entrega, a uma desilusão, a um conformismo, a uma desesperança, a uma perda de sonho, deixou-se, deixou de ser uma pessoa, perdeu toda a expectativa, entregou-se. Então, ele falava, eu converso com as pessoas, com todas as pessoas que eu já estive, já conversei, todas elas, em algum momento, se sentiram, foram feridas, foram machucadas, algo aconteceu, que feriu a sua alma e daquele momento em diante, a pessoa parou de sonhar, parou de lutar, se entregou, ficou depressiva, e aí, para amenizar a situação, porque não resolve, jamais vai resolver, a única solução é Cristo, o relacionamento com Deus, então, para amenizar, para esquecer o problema, a pessoa se joga na bebida, se joga nas drogas, enfim, é aquilo que a Bíblia fala, um abismo, chama outro abismo, quando você não está alicerçado na palavra, um problema pode gerar outro e mais outro e mais outro, e a pessoa vai se afundando, se ela não vive com base na palavra, se ela não está fundamentada na palavra, nós vamos ver que Jó conseguiu dar uma resposta admirável, surpreendente, porque ele sabia, ele sabia quem era Deus, ele ainda não tinha um relacionamento tão profundo, tão íntimo, como passou a ter depois de tudo isso, e é onde Deus, onde nós falamos que Deus converte maldição em bênção, no final das contas, tudo que ele passou, favoreceu o seu relacionamento com Deus, levou-lhe a um outro nível de relacionamento com Deus, muito mais profundo, muito mais íntimo, ele fala no final, antes eu ouvi, agora eu vejo, eu tinha um conhecimento sobre Deus, agora eu vejo Deus, eu conheço Deus intimamente, então, aquilo, tudo contribuiu para um crescimento, para um desenvolvimento, mas porque ele se agarrou o que ele sabia, ele estava fundamentado na palavra, ele sabia quem era Deus, ele confiava no caráter de Deus, ele confiava no caráter imutável de Deus, então, a despeito do que ele estava sentindo e vivendo, passando, ele conseguiu continuar crendo na bondade de Deus, na fidelidade de Deus e no poder de Deus para reverter aquele quadro, para restaurá-lo, restituí-lo, virar o cativeiro dele, a esperança o manteve de pé, e é por isso que nós sempre falamos aqui, se um pensamento não te dá esperança, combata-o imediatamente, rejeita-o, expulsa-o, porque ele não procede de Deus, tudo que aconteceu com Jó, na verdade, foi provocado pelo mal, houve uma permissão de Deus, mas foi provocado por Satanás, pelo diabo, e qual era, qual era o foco, o objetivo de Satanás, o que Satanás queria fazer? Nós já vimos aqui no início, qual era a intenção, o foco, o objetivo, será, olha só no 9, volta lá no 9, será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás, acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele, de tudo que ele possui? Tu mesmo tem abençoado o que ele faz? Enfim, aí no 11, mas estende a tua mão e fere, e fere tudo o que ele tem, e com certeza, vamos repetir, com certeza, ele te amaldiçoará na tua face, então o foco, o objetivo do diabo era esse, matar a fé do Jó, colocá-la em dúvida em relação ao caráter de Deus, torná-lo uma pessoa sem fé, sem esperança alguma, colocá-lo contra Deus, mudar o olhar dele em relação a Deus, esse era o objetivo, esse era o foco, porque se você perde a fé, perde a esperança, aí não tem o que fazer, né? A Bíblia diz que a fé, em João diz que a fé é a vitória que vence o mundo, você não vence nesse mundo sem fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, Jó perdeu tudo, mas não perdeu a fé, não perdeu a esperança, como ele terminou? Como ele terminou? Melhor do que o início, seu final foi melhor do que o início, o Senhor o Senhor pôde restaurar e restituir dobradamente, tornando o seu estado final, duas vezes melhor do que o seu início, que já era glorioso, leia aqui os primeiros versículos, você vai ver, um homem justo, temia Deus, mais rico do oriente, tinha tantas coisas, tinha tudo, não lhe faltava nada, e no final, ele viveu o dobro do que ele já tinha, então, o diabo quer matar a fé, o diabo quer roubar a esperança, o diabo quer levar as pessoas a um estado de total desilusão, sabe aquela coisa, minha vida acabou, não tem mais jeito, tal situação, não existe, nós já falamos isso, não existe circunstâncias sem esperança, por isso que Jesus disse, tudo é possível para todo mundo, sim ou não gente, para quem? para quem crê, tudo é possível ao que crê, ou seja, não tem circunstâncias sem esperança, sem saída, sem solução, não tem doença que ele não possa curar, mas por que tem gente, por que tem cristão que não consegue se levantar, bispo, que não consegue ser curado, porque já sofreu uma derrota na mente, ao invés de ele absorver a palavra, ele absorveu a doença, a palavra de um homem que disse que tal problema, tal situação, tal doença não tem cura, é incurável, então, isso entrou na mente dele, agora ele acredita naquilo, essa é a fé da pessoa, ela tem fé na doença, tem fé no problema, tem fé na palavra de um homem, mas não tem fé em Deus e na sua palavra, obviamente que o resultado dessa pessoa vai ser um resultado natural, limitado, um resultado que muitas vezes não traz nenhuma realização, só frustração, então, se eu quero um resultado sobrenatural, eu preciso crer no sobrenatural, preciso crer em Deus, na palavra de Deus, não na palavra de um homem, isso está valendo ainda aqui em Salmos, deixa eu ver se eu encontro aqui que eu não deixei separado, deixa eu ver se é Salmo, Salmo 147, 3, diz assim, Salmo 147, 3, só ele cura os de coração quebrantado, vamos repetir, só ele cura os de coração quebrantado, e cuida das suas feridas, aí no 5 diz assim, grande é o nosso soberano, vamos repetir também, grande é o nosso soberano, na vida de muita gente, grande não é Deus, é o problema dele, é o problema que ele enfrenta, entende? Por isso que o problema não se resolve, a doença não é curada, porque ele não acredita nisso, que grande é o nosso soberano, e tremendo ao seu poder, é impossível medir o seu entendimento, em Jó também fala isso, que Deus ultrapassa o nosso entendimento, ou seja, o que não faz sentido para mim, faz para Deus, o que eu não posso, ele pode, o que eu não tenho, ele tem, o que foge a minha capacidade, não foge a capacidade dele, o que foge a capacidade de um homem, não foge a capacidade de Deus, o que um medicamento, o que um tratamento não pode fazer, Deus pode fazer, vou repetir, só ele cura os de coração quebrantado, pessoas com problemas, com doenças, emocionais, sentimentais, preciso entender, que a cura está em Deus, a cura está na palavra de Deus, ontem ainda eu falava com uma pessoa que estava, que me testemunhou, que nesse propósito, nesses 52 dias, foi curada, estava tendo crise de ansiedade, crises que a pessoa chegou até o ponto de estar num lugar e não lembrar onde estava, que a crise faz a ansiedade num nível elevado, dar essa pane no sistema, a pessoa está num lugar, está ali tão nervosa, onde é que eu estou? Ela não sabe onde ela está, ela esquece, pessoas que estão com uma ansiedade num nível elevadíssimo, você vê que ela tem dificuldade para raciocinar, para falar, para se expressar, às vezes ela quer falar e não consegue se expressar. E, lamentavelmente, tem gente que deposita a sua fé mais no natural, num medicamento, quando a solução está aqui, quem cura? Só ele cura os de coração quebrantado e cura as suas feridas. Só ele. Só ele cura. Então, eu tenho visto isso em pessoas que têm meditado nas escrituras de noite, pessoas que têm parado de ouvir outras vozes, inclusive, seus pensamentos, que muitas vezes são vozes, são setas demoníacas, que a pessoa, às vezes, não tem discernimento, que aquilo vem do mal, nem dela é, ela pensa que é dela, mas aquilo foi uma seta, foi um dardo inflamado do maligno para perturbar, para oprimir. Nós precisamos pensar no que estamos pensando, examinar, analisar. A Bíblia nos orienta a esse respeito. Sermos intencionais em nossos pensamentos. Percebeu que um pensamento está te puxando para baixo, com uma depressão, uma tristeza, uma angústia, uma melancolia? Ore, expulse, repreenda, muda o foco. Muda o foco. O profeta fala que quando ele começava a trazer à memória seu pesar, suas dores, os dramas que ele tinha vivido, a sua alma desfalecia, o seu coração desfalecia, a tristeza tomava conta. só que ele se reposicionava e dizia quero trazer a memória que me dá esperança. E aí segue, você lê o texto, em Lamentações, ele segue falando da bondade de Deus, do amor de Deus, da misericórdia de Deus. Coloca sua mente no lugar certo. coloca sua mente em Deus, concentra sua mente no que é bom, no que é amável, no que é puro, no que é digno de louvor, como disse Paulo, no que é excelente. Pensa nas coisas certas. Pensa no que é bom, pensa no que é puro, pensa naquilo que te levanta, pensa em Deus, pensa na palavra. Você vai ver sua energia ser renovada. suas forças serem renovadas. Agora pensa no que te fizeram, pensa na traição que você sofreu, pensa na injustiça que você sofreu, pensa na rejeição que você sofreu, pensa no abuso que você sofreu, traga memória a essas situações terríveis, pensa nos erros que você cometeu, volta lá, lá atrás e fica remoendo o que você fez, que não deveria ter feito, daqui a pouco você está depressivo, as trevas começam a tomar conta, tristeza, angústia, revolta, ódio, mágoa. Você pode sentir as mesmas sensações de quando aquilo aconteceu, se você voltar lá com a sua mente. Então o diabo quer o controle da sua mente, o diabo quer você pensando errado, que aí você vai dar lugar aos sentimentos miseráveis, que podem tomar seu coração, sua alma, de tal maneira a afetar o corpo. A Bíblia deixa bem claro isso, que a alma afeta o corpo, uma mente doente adoece, adoece o coração, adoece o corpo. Então o objetivo do diabo, ao provocar todas essas perdas, esses acontecimentos terríveis, que no caso aqui houve perdas, ele foi restituído de tudo. agora, ele teve outros filhos depois, mas esses filhos ele não teve mais, então foram perdas irreparáveis, perdas terríveis, que podiam ter causado um trauma tão grande que esse homem jamais, poderia jamais se levantar, jamais se recuperar, mas quando uma pessoa está fundamentada na palavra, você vê que ela recebe uma força, ela tem uma graça, ela tem um poder que não é dela, ela supera, ela resiste, ela se mantém de pé, ela consegue superar. Olha só a reação do Jó, ao ouvir isso, Jó levantou-se, isso aqui é forte, demais, ao ouvir isso, ao ouvir isso, primeiro, a Bíblia diz que ele levantou-se, eu lembro quando eu recebi a notícia da morte do meu pai, a minha, a sensação foi tão ruim que você já senta, parece que o chão se abre e a sua vontade é se jogar no chão, você começa a chorar, você cai de joelhos, para mim isso aqui, com tudo que esse homem ouviu, como é que, ele levantou-se, ele levantou-se, rasgou o manto, raspou a cabeça, então, diga comigo, prostrou-se, mas para quê? Prostrou-se, rosto em terra em adoração, prostrou-se, rosto em terra em adoração, jamais se esqueça disso, porque a mais profunda adoração, ela acontece exatamente em momentos assim, onde você, a situação, as emoções te puxam, te puxam para o desespero, te puxam para a murmuração, te puxam para a reclamação, te puxam para a revolta, te puxam para uma rebelião, para uma insatisfação, e você tem uma reação intencional, ou seja, você não faz o que você está sentindo, não faz o que alguém está te instigando, porque, às vezes, há uma pessoa do lado, às vezes, instigando você a fazer, retribuiu o mal com o mal, às vezes, o próprio mal está ali, você vai deixar barato, você vai ficar quieto, você vai levar esse desaforo para casa, você vai engolir isso, às vezes, é uma pessoa, às vezes, é o próprio diabo ali, soprando na tua mente, no teu ouvido, para você ter uma reação natural, retribuir o mal com o mal, se voltar, se revoltar contra Deus, então, a mais profunda adoração acontece quando nada faz sentido e você continua confiando em Deus, quando você tem tudo para largar a mão de tudo e você permanece em Deus, quando você tem vontade de reclamar e você agradece, murmurar e você agradece, então, Jó, ao ouvir uma notícia atrás da outra, notícias terríveis, ele se levantou, rasgou o manto, raspou a cabeça, prostrou-se rosto em terra em adoração e disse, saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei, o Senhor o deu, o Senhor o levou, diga comigo assim, louvado seja o nome do Senhor, se você leu os salmos, o livro de salmos, você vai encontrar muitos salmos dizendo, louvai ao Senhor, né, vários salmos incentivando você a louvar, adorar, o Senhor, tem vários, vários mesmo, eu poderia ler vários salmos, então, você vai encontrar muitos salmos incentivando você a louvar, adorar o Senhor, salmo 108, o meu coração está firme ao Deus, cantarei, louvarei, cantarei, louvarei, e vai, o salmo 111, louvai ao Senhor, salmo 112, louvai ao Senhor, em algumas traduções, na NVEI, por exemplo, começa assim, como é feliz o homem que teme, né, o Senhor, aleluia, como é feliz o homem que teme o Senhor, e não para, salmo 113, então, vários, vários salmos, nos incentivam a adorar, a louvar, depois, fica aí com essa tarefa para, tarefa de casa, né, vai ler os salmos, vai ler os salmos, vários salmos nos mandam louvar, adorar o Senhor, adorar o Senhor, e essa resposta de adoração a Deus, e como eu disse, adoração a Deus, não é somente você cantar um louvor, você não adora a Deus quando você está cantando apenas um louvor, você adora a Deus, quando a sua vontade, os seus sentimentos estão te puxando para uma direção e você está lá rendido, sua vontade é ofender e você abençoa, isso é adoração, vamos lembrar que adoração nas escrituras aparecem pela primeira vez quando Abraão coloca Isaac no altar, então adoração tem a ver com sacrifício, com renúncia, com entrega, ou seja, você não faz o que você quer ou não quer fazer, você tem uma atitude de obediência, de rendição a Deus, de rendição, então Jó, vou voltar lá que não achei aqui o salmo que eu queria, vou voltar lá em Jó, o Jó podia ter com tudo que sofreu entrado numa profunda depressão, perdido completamente a esperança, se amargado, questionado a Deus, porque se eu sou fiel, se eu sou íntegro, o que que passa pela cabeça de muita gente quando algo dá errado, quando ele vive um drama, puxa vida, igual que nós falamos semana retrasada, se não me engano, do Azaf, o ímpio não tem problema, parece que as coisas para o ímpio caminham que uma beleza, agora eu tenho problema todo dia, eu falei problemas todos os dias, o Azaf começou a se sentir meio que injustiçado, peraí, eu sou íntegro, eu sou fiel, eu temo a Deus, e olha o que eu estou passando, o ímpio não teme a Deus, o ímpio não busca a Deus, e parece que está melhor do que eu, então uma amargura começou a tomar conta, um sentimento de injustiça começou a tomar conta, e não poucas pessoas cedem a esse sentimento quando vivem uma situação difícil, peraí, eu estou buscando a Deus para quê? Estou servindo a Deus para quê? Para viver essas dificuldades, para enfrentar esses problemas? Acontece que a nossa fé é desenvolvida quando enfrentamos desafios, e nada nos aproxima mais de Deus do que problemas, dificuldades, haja vista o tanto que Jó cresceu com tudo que ele passou, ele se tornou muito mais íntimo de Deus, que é de duas uma, ou você vai se amargar, ou você vai se humilhar, se render a Deus, na dor, na dificuldade, e dela sair muito melhor, a escolha é sua, você sempre terá essas duas escolhas, se amargar, se ofender, se revoltar, perder a sua fé, entrar em depressão, acreditar nas mentiras que o diabo conta, por que Deus permitiu isso, Deus não te ama, se Deus chamasse, onde é que está Deus que permitiu que tudo isso acontecesse, se Deus realmente se importasse com você, ele não teria permitido isso acontecer com você, ele teria te guardado, ele teria te livrado, onde está Deus? Nós somos bombardeados por pensamentos assim, quando vivemos alguma dor, alguma injustiça, algo que na nossa cabeça não merecíamos, por que eu estou passando por isso? Mas como eu disse, não é o nosso papel entender, compreender todas as coisas, mas confiar em Deus a despeito de tudo, confiar no caráter de Deus, e permanecer nele, porque quando eu confio e eu permaneço nele, ele transforma as nossas cinzas em coroa, nossas lágrimas em riso, ele converte o choro em riso, ele converte a maldição em bênção, Jó deu condições a Deus para isso, ele louvou, ele adorou, ele caiu prostrado em adoração, e no 22 diz assim, em tudo isso Jó não pecou e não culpou, não culpou a Deus de coisa alguma, então, sabe que aquele olhar para Deus de questionamento, por que Deus permitiu isso, não, Deus, Deus não tem culpa, a culpa não é de Deus, ele não responsabilizou Deus, ele não mudou o olhar dele para Deus, ele continuou olhando para Deus, como ele é, um Deus bom, um Deus perfeito, um Deus que não erra, um Deus fiel, um Deus que não decepciona, um Deus que nos ama demais, do jeito que nós estamos, então, ele nos corrige, ele nos pressiona, através da palavra, através de problemas, há um crescimento, ele permite situações que vão despertar o melhor que há em nós, compreende isso ou não, pessoal? A verdade é que se algumas situações não acontecessem, jamais chegaríamos aonde temos que chegar, nos tornaríamos as pessoas que ele quer que nós nos tornemos, nós precisamos, às vezes, de uma motivação externa, um problema, uma necessidade, uma situação desesperadora, é só, talvez você mesmo lembrar de quando você recorreu a Deus, a maioria das pessoas, até hoje, sinceramente, não conhecia alguém que veio para Jesus por amor, eu estou bem, está tudo, até quem chega com esse argumento, já houve, na verdade, pessoas que chegaram com esse argumento de que, eu não tenho problema, eu vim por amor e tal, mas espera aí, você pode ter uma vida perfeita, mas se você não tem Deus, você tem o pior problema de todos, como pregamos no domingo, não há nada mais importante do que o nome no livro da vida, se eu não tenho o meu nome no livro da vida, eu posso, aparentemente, estar vivendo muito bem, ter tudo perfeito, mas na verdade, eu tenho o pior problema de todos, e eu não tenho a certeza da minha salvação, minha salvação está garantida, se eu morro ou o senhor volta, eu vou para o inferno, então eu tenho o pior problema de todos, mas muitos, a maioria, se volta para Deus no desespero, na angústia, quando está diante de uma situação terrível, e todas as pessoas que se voltam para Deus nessas condições, e que passam a buscar a Deus, podem rapidamente, muitas vezes, poder, pode em pouco tempo agradecer por aquela dor, por aquele problema, porque aquilo o leva para Deus, que resolve aquilo, dá a pessoa a solução, a cura, a libertação, e faz muito mais do que ela podia esperar, então, os problemas muitas vezes, é o que Deus usa para conseguir de nós o que ele quer, para extrair de nós o que ele quer, o melhor de nós, já ficou muito melhor, já ficou melhor, e não pior, mas isso é escolha, isso é decisão, se amargar, se revoltar, acredita nas mentiras que o diabo se aproveita, para contar quando estamos em um momento difícil, ou se você vai confiar em Deus a despeito de tudo, resistir, permanecer nele, e dar condições para ele virar esse cativeiro, Jó fez isso, e Jó mostrou que a sua fé, era uma fé negociável, que o seu amor por Deus, independia, de favorecimento, olha só, continuando agora no capítulo 2, num outro dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás, Satanás também veio com eles, para apresentar-se, o Senhor perguntou a Satanás, de onde você veio, Satanás respondeu, o Senhor de perambular pela terra, e andar por ela, disse então o Senhor a Satanás, reparou em meu servo Jó, não há ninguém na terra, como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus, evita o mal, o mesmo testemunho, que Deus deu, acerca de Jó, antes, daqueles acontecimentos, terríveis, foi dado, após, os acontecimentos, e ainda ele fala assim, ele se mantém, íntegro, isso para mim, sempre, me toca bastante, ele se mantém, o Jó, quis colocar para Deus, que a fé do, o Satanás quis colocar para Deus, que a fé do Jó, é uma fé, a base de conveniência, ele só é fiel, porque você faz isso, ele só o adora, porque, o Senhor o abençoou, de todas as formas, colocou uma cerca, em volta dele, da família dele, qualquer, como quem diz, qualquer um, temeria, obedeceria, amaria um Deus, que faz, o que o Senhor tem feito, por Jó, então assim, só tem um jeito de saber, se ele é fiel mesmo, tira isso, tira isso, Deus permitiu, Deus permitiu, que Deus conheça o coração de Jó, e o mesmo testemunho, dado por Deus, antes da aprovação, ele dá, depois da aprovação, ou seja, a fé, o amor, do Jó, não era, por conveniência, não era, ele não era fiel, ele não era, irrepreensível, íntegro, temente a Deus, e evitava o mal, por conta das bênçãos, concedidas por Deus, mas porque, ele amava a Deus, porque Deus importava, para ele, não o que Deus, podia fazer por ele, Deus importava, para ele, e aí ele diz, ele se mantém, íntegro, Deus está à procura, dessas pessoas, estáveis, pessoas, que não importa, o momento, as circunstâncias, a condição, como ela se encontra, naquele momento, Deus continua, sendo o centro, da sua vida, continua estando, no topo, da lista, de prioridade, continua sendo, a coisa mais importante, ele me favorecendo, ou não, minha vida, está perfeita, ou um caos, eu não vivo, sem Deus, eu adoro, eu louvo, ele é digno, do meu louvor, da minha adoração, será que, quando Deus olha para nós, ele enxerga isso? será que, quando Deus olha para nós, ele enxerga, essa fé, esse amor, essa fidelidade, ele se mantém íntegro, apesar de você, me haver enxigado, contra ele, para arruiná-lo, sem motivo, aí o satanás, segue, pele por pele, respondeu o satanás, um homem, dará tudo, o que tem, por sua vida, estende a tua mão, e fere a sua carne, e os seus ossos, e com certeza, ele te amaldiçoará, na tua face, o senhor disse a satanás, pois bem, ele está nas suas mãos, apenas poupe a vida dele, saiu, pois satanás, da presença do senhor, e afligiu, Jó, com feridas terríveis, da sola, dos pés, ao alto da cabeça, então Jó, apanhou um caco, de louça, e com ele, se raspava, sentado, entre as cinzas, olha, que situação, já tinha perdido tudo, agora perdeu a saúde, feridas terríveis, cobriram sua pele, do braço, da perna, não, do alto da cabeça, a sola dos pés, feridas por todo o corpo, chagas terríveis, que ele fala, que vermes, deixa eu ver se eu acho aqui, no 7, 5, meu corpo está coberto de vermes, e casca, de ferida, minha pele está rachada, e vertendo o pulso, então imagina a dor, imagina o sofrimento, foi tão grande o sofrimento, que os amigos, inicialmente, passaram sete dias, do lado dele, sete dias, e sete noites, no chão, com ele, sem dizer uma palavra, porque, não tinha palavras, ao ver o sofrimento dele, não tinha, não tinha o que falar, então o sofrimento, era muito grande, no 9 diz assim, então sua mulher lhe disse, você ainda mantém a sua integridade, agora o diabo toma a boca, porque era isso que o diabo queria, que o Jó deixasse, de confiar no caráter de Deus, de olhar para Deus, como esse Deus, bom, fiel, poderoso, digno, do seu amor, da sua devoção, da sua fidelidade, então agora, ele toma a boca da mulher, e diz, você ainda mantém a sua integridade, você vê que o foco era esse, era desacreditar o Jó, matar a sua fé, roubar a sua esperança, amaldiçoa Deus e morra, era tudo que o diabo queria, colocar o Jó contra Deus, ele respondeu, vamos repetir, você fala, como uma insensata, ou na tradução da Almeida, como uma doida, como uma louca, diga comigo assim, aceitaremos, o bem, dado por Deus, e não o mal, isso aqui não tem nada a ver, com aceitação, conformismo, isso aqui tem a ver, com esta fé, que não muda, o que ele está revelando aqui é, eu não sirvo a Deus, porque é conveniente, minha fé, não é uma fé conveniente, eu faço isso, porque ele, não, eu não barganho com Deus, eu não sou fiel, não temo, não evito o mal, interesse no que ele pode fazer, por mim, porque ele é a minha vida, o Senhor é a minha vida, ele é o meu bem maior, ele importa para mim, não tem nada a ver, com aceitar o sofrimento, porque tem gente, que usa a história do Jó, para, levar as pessoas, a um conformismo, você tem que aceitar, porque Jó passou por isso também, então é normal, tem que aceitar, não, você vai ver um homem, que na dor, fazia e fez, né, uma das declarações mais lindas, da palavra de Deus, na dor, ele disse, eu sei que o meu Redentor vive, e eu verei, eu sei que o meu Redentor vive, e eu o verei, como anseia no meu peito, o coração, ele deixa claro, que ele acreditava, numa virada de cativeiro, ele esperava, né, e acreditava numa mudança, numa grande virada, e você tem o que se acredita, você sempre terá o que você acredita, ele acreditava, ele esperava por isso, ele sonhava com isso, e isso aconteceu, você tem o que acredita, então ele não se conformou, com aquela situação, mas ele entendeu, que a melhor resposta, que ele poderia dar, diante, de tantas situações, era, adoração, rendição, então ele, repreendeu a esposa, e finaliza dizendo, em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios, na boca dele não saiu, murmuração, alguma expressão, de incredulidade, alguma expressão, que pudesse, nos fazer entender, que ele, estava, em dúvida, em relação, à integridade, de Deus, não, ele, continuou confiando, no caráter, imutável, de Deus, e você precisa, tomar essa decisão, que aconteça, o que acontecer, vai continuar, crendo, nesse caráter, imutável, nessa natureza, imutável, Deus é bom, Deus é fiel, Deus nos ama, Deus se importa, conosco, e como falamos, ainda, ouvimos, na segunda-feira, Deus é real, a despeito, do que você, sente, a despeito, das circunstâncias, podemos ter a sensação, de que ele está longe, não está vendo, não se importa, mas, isso não é verdade, esta não é a realidade, ele prometeu, que estaria conosco, que sempre estaria conosco, até a consumação, dos séculos, então, não é porque, eu não o sinto, o Jó fala isso, inclusive, aqui no capítulo, no capítulo 23, 8, ele fala, que ele não encontrava a Deus, em lugar nenhum, não encontrava a Deus, em lugar nenhum, mas, tinha, certeza, de que Deus, o via, Deus, o conhecia, está aqui, quando vou para o oriente, se vou para o oriente, lá ele não está, se vou para o ocidente, não encontro, quando ele está em ação no norte, não enxergo, quando vai para o sul, nem sombra dele eu vejo, mas ele conhece o caminho, por onde ando, quer dizer, eu não vejo, não sinto, mas, ele me vê, sabe onde eu estou, sabe das minhas necessidades, e está agindo em meu favor, e está agindo em meu favor, e ele fala, se me puser a prova, aparecerei, como ouro, que é o que Deus espera de nós, Deus nos coloca a prova, Deus testa a nossa fé, Deus, nos experimenta, e o que é que nós, temos, demonstrado, o que que aparece, o que que sai, de nós, quando somos testados, pressionados, quando Deus permite situações, para o nosso crescimento, o desenvolvimento da nossa fé, o que que sai de nós, sai gratidão, sai louvor, sai adoração, sai fidelidade, ou sai tristeza, sai angústia, sai melancolia, sai revolta, sai, por que Deus, por que eu estou passando por isso, onde, onde Deus está, o que que saiu da mulher do Jó, ali, você vê que é importante Deus nos testar, até então, até então, a mulher do Jó, né, cria em Deus, mas olha a fé que ela tinha, ela deixou claro, que Deus só, tinha valor, para ela, se ele, né, é, abençoasse, o valor que Deus tem, na minha vida, tem a ver com o que ele faz, na minha vida, se ele não fizer nada, então, não tem valor nenhum, acontece que, o que ele já fez por nós, o que Deus já fez por nós, é, 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 é um motivo, suficiente, para sermos eternamente gratos a ele, ele entregou o melhor do céu, entregou o seu filho, o que ele já fez por nós, se ele não fizesse mais nada, nós já temos motivo, para amá-lo, servi-lo, temê-lo, obedecê-lo, até o fim das nossas vidas, amém, gente, então, dê a resposta certa, se Jó passou por tudo isso, e não se amargou, não se tornou um sujeito, era para enlouquecer, o que ele passou, era para enlouquecer, era para perder a fé, era para se revoltar, e ele, se levantou, depois caiu prostrado, em adoração, e louvou a Deus, então, você pode fazer o mesmo, aliás, nós devemos fazer o mesmo, e se nós tivermos, essa mesma atitude, essa mesma reação, nós vamos dar condições, para Deus, agir na nossa vida, como agir na vida do Jó, nós sempre vamos sair melhores, de um problema, de uma dor, de uma situação, difícil, se termos a resposta certa, fique em pé, por gentileza, coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos, somente o Senhor, pode, nos curar, eu li isso, aqui no livro de Salmo, somente ele, cura, o coração quebrantado, somente ele, cura, o coração quebrantado, e cuida, das suas feridas, na dor, somos tentados, na dificuldade, somos tentados, abandonar a nossa fé, a dar as costas para Deus, muita gente faz isso, muita gente faz isso, só que ele é o único que pode curar, restaurar, levantar, transformar, o choro em riso, a maldição em bênção, Jó sabendo disso, em meio a dor, adorou, em meio a dor, se rendeu ao Senhor, o adorou, esse é o melhor caminho, às vezes encontramos pessoas, que optaram, pelo outro caminho, o caminho da amargura, da revolta, se fecharam para Deus, e a vida dessas pessoas, vai de mal ao pior, não há alívio, não há cura, não há restauração, para essas pessoas, que só ele cura, os de coração quebrantado, só ele, então, aprenda, com os exemplos bíblicos, seja qual for, adoro o momento, adore o Senhor, louve-o, leia, o livro de Salmos, e você vai ver, o quanto, o quanto, as escrituras, nos, orientam, nos, e insiste, para que, louvemos ao Senhor, foi o que já fez, foi o que já fez, na dor, na angústia, na aflição, ele adorou o Senhor, e, certamente, isso, isso, moveu Deus, em favor dele, não tem como, quando você, reage, do que as emoções, do que os sentimentos, pedem, você move, o mundo espiritual, em seu favor, quando Josafá, foi para a guerra, cantando, e já agradecendo, o Senhor, pôde, assumir, aquela guerra, pelejar, por eles, e o único trabalho, que eles tiveram, naquela guerra, contra os três itas, foi de, se apossar, dos despojos, inimigos, foi, tomar posse, dos bens, dos seus inimigos, o único trabalho, que tiveram, por quê? Porque, quando não sabiam, o que fazer, clamaram, adoraram, foram para a batalha, adorando, a Deus, Senhor, meu Deus, e meu Pai, eu oro, meu Deus, para que, um exemplo, tão forte, como esse, tão impactante, o exemplo, a atitude, desse homem, possa, possa, nos impactar, trazendo, meu Deus, a cada um, uma nova perspectiva, levando, meu Deus, cada um, a se posicionar, de forma diferente, aqueles, que talvez, Senhor, permitiram, a desilusão, a amargura, a revolta, a ira, a indignação, tomar conta, o sentimento, de injustiça, de abandono, talvez, de rejeição, talvez, há pessoas, que se sentem, meu Pai, abandonadas, esquecidas, rejeitadas, injustiçadas, porque, esperava, algo diferente, por tudo, que vinha fazendo, e de repente, deparou-se, com uma dor, com uma injustiça, nós, não entendemos, muitas coisas, mas, esse, não é o nosso papel, entender, e sim, confiar, confiar, a despeito, de tudo, continuar, amando o Senhor, a despeito de tudo, temendo ao Senhor, a despeito de tudo, então, meu Deus, que ela, dê lugar a essa fé, essa fé, inabalável, essa fé, inegociável, que ela, meu Deus, ame o Senhor, por aquilo, que o Senhor é, em nome de Jesus, que ela, encontre, meu Deus, prazer, alegria, e satisfação, no Senhor, que o Senhor, de fato, seja, o maior bem, dessa pessoa, porque, uma pessoa, só perde, completamente, a esperança, quando está, apoiada, em coisas, e não, no Senhor, porque, ainda que uma pessoa, perca tudo, se ela não perder, a fé, a confiança, no Senhor, ela dá a volta, por cima, ela se levanta, o Senhor, a restaura, o Senhor, a restitui, mas, se o diabo, tem êxito, meu Deus, convencendo ela, de que acabou, convencendo ela, de mentiras, do tipo, Deus, o abandonou, ela sequer, meu Deus, vai, clamar, ao Senhor, gritar, por socorro, e se nós, não gritamos, por socorro, como fez Pedro, quando estava afundando, nós afundamos, mas, quando gritamos, por socorro, por ajuda, quando, nos refugiamos, o Senhor, somos ajudados, somos erguidos, somos levantados, o Senhor, estende a sua mão, e nos coloca, de pé, então, meu Deus, que ela, decida, pelo melhor caminho, e o melhor caminho, é esse, o caminho, que Jó, tomou, o caminho, da confiança, da entrega, da adoração, da total, rendição, em nome, de Jesus, abençoa, cura, cura, corações, aqui, feridos, machucados, cura, meu Deus, passa, com o teu bálsamo, agora, e cura, as dores, os traumas, arranca, essa angústia, essa sensação, meu Deus, de abandono, de rejeição, de desamparo, em nome de Jesus, Deus, se o diabo, vem se aproveitando, do momento difícil, para pesar, para angustiar, talvez até, meu Deus, para culpá-la, para desenvolver, dentro dela, um sentimento, de culpa, que escraviza, fazendo ela, pensar, que, ela tem que aceitar, que ela merece mesmo, eu rejeito, esses pensamentos, eu rejeito, todos os sentimentos, miseráveis, que escravizam, que adoentam, que perturbam, em nome de Jesus, e oro, para que ela receba, agora, através dessa mensagem, meu Pai, esperança, receba o amor do Senhor, sinta-se amada, que ela faça a escolha aqui, hoje, de confiar, porque ninguém perde, por confiar, permanecer, e esperar no Senhor, ninguém perde, Deus, eu te agradeço, por essa mensagem, eu creio, que o Senhor, falou com pessoas, aqui hoje, e eu creio, meu Pai, que, o olhar, a visão, meu Deus, a perspectiva, já mudou, eu acredito, meu Deus, eu acredito, que internamente, ela já não é mais, a mesma, que corações, estão sendo, curados, meu Deus, feridas, estão sendo, cicatrizadas, meu Pai, a ansiedade, está sendo, jogada, depositada, no Senhor, eu acredito, nisso, meu Deus, que ela se volta, para Ti, que ela se rende, ao Senhor, que ela se prostra, em adoração, meu Deus, e decide, confiar, e com essa decisão, meu Deus, eu sei, que o Senhor, começa a trabalhar, e agir, em favor dela, em nome de Jesus, muito obrigado, por esse dia, muito obrigado, para essa mensagem, muito obrigado, pelo que o Senhor, fez aqui hoje, eu te agradeço, Senhor, amém, 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 graças a Deus, amém. Nós precisamos, de força, de inteligência, de nossa própria liberdade, amém, 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 amém. Legenda Adriana Zanotto